Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um pequeno manual sobre como nós podemos utilizar o Happy Class, que é o livro de rotina para professores de inglês. Vou mostrar um pouquinho como é que funcionam as páginas, ser bem sincera sobre como eu utilizo em minha sala de aula e espero que ajude aí a vocês um pouquinho, ok? Bom, a primeira página do Happy Class é essa aqui, Say Hello. Eu tenho utilizado bastante essa página esse ano. Quando eu tinha minha própria sala, eu deixava isso aqui na parede, né? E antes das crianças entrarem para assistir a aula, cada uma poderia escolher fazer uma filhinha e escolher de que forma elas gostariam de me cumprimentar. Então, se você tem essa linha de inglês, é uma possibilidade você segurar na porta e deixar que as crianças, elas te cumprimentem, né? Ah, eu quero assim, ah, eu quero esse aqui, ah, eu vou dar um hi-fi. Então, as crianças, elas vão escolhendo um por um também, é bem legal, bem interessante. Porém, a gente sabe que com a realidade de muitos alunos em sala de aula, quase não é possível, né? Então, o que eu geralmente faço? Eu fico nessa posição, né? Eu vou colocar aqui a posição que eu fico para vocês darem uma olhadinha, porque é assim que eu fico durante o momento que eu estou trabalhando o Happy Class, tá? Nessa posição que você está vendo agora. Eu fico nessa posição, fecho os meus olhos e dou uma voltinha, né? Com a própria caneta ou com o dedinho aqui nas opções. E parei aqui. Ah, hoje nós vamos nos cumprimentar com o Elmo Hello. Então, eu vou criança por criança, dou uma voltinha na sala, é um momento de bastante descontração. Se não for possível dar uma voltinha na sala, eu peço para que elas façam esse cumprimento com a criança que está ao lado e gera uma grande brincadeira, é um momento de bastante descontração com eles, tá? O Singa Song, nós temos um som, né? É um som, ó, nós temos uma música que nós cantamos no início da aula. A nossa musiquinha é Hello, teacher, hello, teacher, how are you? How are you? Everybody singing, everybody singing, I love you, I love you. E é bem bonitinho, eles fazem um coraçãozinho no ar, mandam um beijinho. E essa é a nossa song. Mas a gente pode utilizar isso aqui também para mostrar que nós vamos apresentar alguma outra música, tá? Então, é um flashcard, olha gente, hoje é dia a dia, quando eles virem esse flashcard, eles vão saber Ah, assim é som, então sabem que vem uma musiquinha por aí e você pode utilizar para apresentar novas canções. O how are you, ele gera um pouquinho de dúvidas porque nem todo mundo se sente da mesma forma, né? Então, como é que eu faço? Eu pergunto, geralmente no how are you, tem uma musiquinha também que a gente canta, né? I'm good, I'm great, I'm wonderful, I'm tired, I'm hungry, I'm not so good. Só que aqui eu coloco só, I'm good, I'm great, I'm not so good e I'm sad. E as crianças, elas precisam me dizer como estão se sentindo, né? Então, levanta a mão aí, gente, I'm good. Quem está se sentindo bem vai falar, I'm good. Aí, geralmente todo mundo levanta a mão, né? Aí, I'm great, mais do que bem, I'm not so good, eu faço assim com a mãozinha, I'm sad, eu faço assim. Aí, geralmente, três ou quatro falam que estão sad e eu não vou ignorar, né? Eu vou colocar aqui, poxa, nossos amiguinhos estão se sentindo sad, o que a gente pode fazer para ajudar, né? Então, mas a gente também tem amiguinhos que estão se sentindo good, they are feeling good, ok? E assim a gente vai gerando, lógico, com a sua sensibilidade de professor e a maneira que você tem de conduzir a sua aula, você vai saber exatamente o que fazer. Eu digo como eu estou utilizando, né? No momento, são agências de aula, são de 35, entre 30 e 35 alunos, é bastante criança, né? A escola pública aqui do Rio de Janeiro tem uma quantidade bem grande de crianças, é assim que eu utilizo. Mas um cursinho, de repente, uma rodinha de educação infantil, de repente dá para fazer de uma forma muito mais personalizada, né? What's the weather like? É o momentinho que eles vão olhar pela janela e eu sempre falo com eles, é, look outside, aí eu olho e eles olham junto, ainda que eles não entendam o que eu estou falando, eles vão olhar junto comigo, né? E how is the weather? Ou what's the weather like? Eles vão me falar, e geralmente há duas opções, no início há duas opções, depois eles começam a já memorizar o que tem aqui. Eu coloco sempre nessa ordem, aí eu, e aí, gente, sunny, cloudy ou rainy? Aí, sunny, aí eu vou e coloco o sunny aqui, aí é o momento em que eu viro a página e vou para o how many girls and boys are there in the classroom. Vamos contar. Aí, gente, quando eles são muito pequenininhos, né? Eu conto em português mesmo, se passar de 10, geralmente eles sabem contar até 10, né? Então eu venho, posso escrever diretamente aqui com a canetinha, eu posso usar o post-it que eu acho que é bem melhor. Essa canetinha aqui, que é a que vai junto com o kit, né? De brinde, quando eu tenho em casa, eu sempre mando ela de brinde, ou qualquer outra canetinha de quadro, quando você escreve com ela, é bom apagar na hora, porque se deixar, eu sou assim, esqueço bastante de um dia para o outro, então eu prefiro não escrever diretamente no produto com ela. Eu prefiro escrever no post-it, né, que eu retiro e depois coloco para uma outra aula. Então é o momento de você contar quantas meninas, quantos meninos e juntos quantos tem na sala de aula, tá bom? O colors eu gosto de utilizar em todas as aulas, para fazer revisão, e eu também gosto de deixar mais ou menos nessa posição assim, porque o nosso livrinho, ele também fica em tela, não vou conseguir mudar a câmera do celular agora, mas eu deixo ele em pézinho no momento em que eles estão colorindo um desenho. Sempre em nossas aulas nós temos desenhos de colorir, então eles podem pedir emprestado para um amigo, ah, eu não tenho esse tom de yellow, você pode me emprestar o green? E aí a gente vai também utilizando para que as cores eles consigam falar em inglês em todas as aulas. Eu sei que existem cursos, existem salas de aula, que você vai usar apenas o inglês, né? Não é a nossa realidade, né? No município do Rio de Janeiro a gente ainda utiliza bastante a língua materna em sala de aula, então a gente faz uma misturinha, tá bom? O voice level é para a gente dividir nos momentos das nossas aulas, tá? Então o quiet please é no momento da explicação, em que eles precisam estar atentos à explicação. O whisper voice é no momento em que eles estão realizando alguma atividade, ou que eu percebo que eles estão alterando demais o volume de voz, e isso pode atrapalhar crianças que têm sensibilidade auditiva, e até assim, deixar um ambiente muito caótico na sala de aula, que é um ambiente muito barulhento, acaba sendo um ambiente muito pesado de se estar, né? Então, gente, vamos lá, whisper voice. E eu tenho que fazer também o whisper challenge, porque eu tenho que criar esse flash card, porque eu acho bem interessante, eles gostam porque eles levam como um desafio. Mas eu sempre falo o whisper challenge, o desafio do sussurro, e coloco aqui no whisper voice. Não vou dizer que dura uma eternidade, mas é aí uma ajuda bem interessante para a gente. Let me hear, ah, eu coloquei essa setinha aqui, ó, que é um post-it, tá? Que vocês podem comprar depois, eu coloco aqui só para mostrar, você pode usar essa canetinha também, mas o post-it eu acho que fica bem interessante, porque ele é plástico esse aqui, tá? Então, o let me hear é quando a gente vai fazer um drill, quando a gente quer que eles repitam, enfim, eu quero escutar, né? Eu quero saber o que eles estão aprendendo, então eu vou lá, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E eles vão cantando, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Eu quero que esse momento seja o momento de falar em voz alta, tá? Então, esse momento aqui também é bastante importante, tá? Então, cada um num momentinho da aula, a gente pode, é, todo mundo sentou, você também teve um momentinho para sentar, percebeu que eles estão fazendo atividade, mas estão conversando alto demais, aí você vai escolher entre quiet e use your voice, tá? O nice things to say, ele nasceu da necessidade dos meus alunos aprenderem a não serem tão críticos em relação aos desenhos uns dos outros, aos trabalhos uns dos outros. Então, a gente tem aqui formas de elogiar, formas de falar bem um do outro, e até de reconhecer que por mais que esse trabalho não seja do jeito que a gente quer, é um trabalho que deu trabalho, né? Então, eu tenho o good job aqui que eu gosto bastante de utilizar, né? Aconteceu uma situação na minha aula do ano passado, um aluninho com necessidades especiais, né? Investigando o autismo, enquanto todas as crianças faziam belos desenhos, ele fazia uns rabiscos, uns desenhos não tão padronizados como aqueles que nós estamos acostumados. Então, esse flashcast nasceu dessa necessidade. Elas olhavam, criticavam, eu falei, pessoal, vamos entender que nossos amigos estão dando o melhor de si, eles estão fazendo o melhor que eles podem, né? Então, é o melhor trabalho que eles conseguem fazer. Então, a gente pode falar, bom trabalho, eu ensinei a expressão good job. E foi muito bonitinho que durante o ano todo eles repetiram essa expressão, não apenas na minha aula, mas também na aula da professora regente, né? Que estava com eles o tempo todo em sala de aula, tá? Então, são formas de elogiar mesmo, né? A gente gosta tanto de receber um elogio, a gente consegue mostrar essa página e falar, né? I love it, good job, fantastic, beautiful, né? Quem não gosta? E para terminar, o Yes Stars é uma avaliação em que você faz junto com a turma. Não é algo para castigar, não é algo para rotular de forma alguma, mas é uma avaliação que deve ser feita com os seus alunos. E aí, pessoal, todos fizeram a atividade? Activity. E aí, sim, geralmente os alunos fazem, então não tem nenhuma dificuldade com isso. E aí, vocês ouviram bem o que eu tinha para dizer? Vocês conseguiram prestar atenção? Sim, então, ó, good listener. Vocês ganharam a estrelinha do good listener. E aí, gente, a educação dessa turminha? Nos momentos em que a gente estabeleceu, acho que isso pode melhorar. Eu não vou dar essa estrelinha hoje, não, para a gente poder se lembrar e melhorar na aula seguinte. Então, é assim que eu trabalho com essa página, tá? Que é a última página do nosso Happy Class, tá? Eu dei o nome Happy Class porque eu realmente acho que a aula fica muito mais leve, fica mais lúdica e a gente consegue, né, ganhar aí a confiança dos nossos alunos sem precisar gritar, sem precisar apelar, né, para muitos outros recursos que diversas vezes não vão fazer sentido, assim, para a nossa vida, né? Nossa vida pedagógica. Tá bom, gente? Então, esse é o manual. É assim que eu utilizo o Happy Class. Se você tem uma outra forma de utilizar, compartilha comigo. Ainda tinha uma ideia tal. Ainda, o que você acha de uma página assim no Happy Class? E a gente vai conversando, né, trocando aí algumas ideias, tá bom? Um beijo e tchau, tchau. Tchau. Tchau.